Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A polícia investiga a morte de um adolescente de 14 anos na zona norte da capital. O corpo dele foi encontrado na tarde dessa terça-feira. As informações com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, o crime aconteceu aqui na rua 31, no Terra Nova 3. Segundo informações da 18ª SICOM, um adolescente de 14 anos, identificado como Edson Almeida Martins, foi encontrado morto dentro do quarto dessa casa que pertence à família dele. Ainda não é possível afirmar a causa da morte, mas a suspeita é de que ele tenha morrido durante uma luta corporal. Uma tesoura foi encontrada próximo ao corpo dele. Ainda de acordo com a polícia, uma televisão e um celular foram roubados. Por isso, a suspeita é de latrocínio. Edson morava sozinho e, como estudava, passava o dia fora e só voltava à noite para dormir. Por isso, os familiares vieram até aqui à casa, pularam o muro e encontraram o corpo. A casa não tinha sinais de arrombamento e os vizinhos não ouviram nenhum barulho suspeito. Essa área é considerada vermelha e também como rota de fuga para os bandidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Termina hoje o décimo seminário de direito eleitoral no anexo do Tribunal de Justiça. Quem vai se candidatar ou trabalhar nas campanhas, é bom ficar atento porque este ano tem mudanças. A ideia é esclarecer dúvidas sobre o registro de candidaturas, prestação de contas e propaganda eleitoral. O tempo de propaganda, por exemplo, diminuiu de 90 para 45 dias. E a partir do dia 15 de agosto já pode começar, inclusive pela internet. Outra mudança também foi o aspecto da propaganda de rua, que agora não pode mais as pinturas de muro, colocação de placas, de faixas, de cavaletes. Isso tudo está proibido pela nova legislação. As outras mudanças estão relacionadas aos materiais publicitários, como adesivos e papéis. Agora também está proibido o financiamento de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, muitos candidatos tiveram problemas com a prestação de contas. Para este pleito, houve uma mini reforma eleitoral que mudou completamente toda a nossa legislação, toda a regra que deverá ser observada. Desde o tempo, o encurtamento das campanhas, a proibição de doações de empresas, então isso trouxe uma modificação muito grande. Pois é, o objetivo é minimizar os problemas durante as eleições. Nove candidatos devem concorrer à Prefeitura de Manaus. O seminário é realizado também em outros municípios do estado. Quem usa mototáxi aqui na capital tem reclamado do preço do serviço. Em alguns locais, chega a custar mais caro que uma corrida de táxi. A falta de um aparelho que registre o valor a ser pago pela corrida tem sido um problema. Mototáxis. Uma relação de amor e ódio com a população. Eu já fui soltada por mototáxi várias vezes. Mas é mais rápido, né? Mas é mais caro. Mesmo assim, tem muita gente que usa o serviço. Só o que parte desses clientes não sabe é que os mototaxistas regularizados pela SMTU, além das regras de segurança, também tem regras na hora do pagamento de corridas. A polêmica do motossímetro, um aparelhinho que mede esse valor, é o que está causando transtornos. Enquanto o IPEM não autoriza, eles não podem ser usados. Existe a orientação para cobrar pelo odômetro. Quer dizer, ao pegar moto, zero odômetro. No final, ver quantos quilômetros corresponde a um real cada quilômetro. E mais a bandeirada, três reais. Em todas as motos, o odômetro está presente. Por isso, a equipe pegou um mototáxi na avenida Eduardo Ribeiro até a Djalma Batista. Um percurso de sete quilômetros. Conforme o acordo feito com a prefeitura, a cada quilômetro seria pago o valor de um real, mais a bandeirada de três reais. No nosso caso, o valor pago até a Djalma era de dez reais. Mas isso não aconteceu. Vinte cruzeiros. Hã? Vinte e quanto? Nossa equipe questionou o preço. Pagamos quinze reais. Cinco a mais do que deveria. Segundo a SMTU, alguns mototaxistas cobram esse preço nas zonas turísticas, como no centro da cidade. E alguns até combinam preços. Muitas corridas são feitas até por menos ou até por mais, dependendo do mototaxista e dependendo do percurso. Às vezes, quando faz o pilodômetro, você pega um congestionamento e ele não conta a tempo. Nas ruas, alguns reclamam e outros admitem que negociam com os mototaxistas. Vai para o centro, paga quanto? Pago bem uns cinquenta reais. Caro, né? É. Combino com ele antes. Isso aqui é melhor? Combinar o preço antes? É melhor. Sai mais em conta, né? Sai mais em conta. Diferente da zona centro-sul, aqui na zona leste, os mototaxistas precisam esperar os clientes. Olha o exemplo do seu Samy. Ele trabalha aqui há quase dez anos e nunca precisou abaixar o preço. Esse ano aconteceu. Sabe por quê? Os mototaxistas irregulares. E ainda de acordo com a categoria, se o motossímetro fosse entregue hoje, regularizado, eles mesmo assim não cobrariam o preço padronizado. A concorrência é demais aqui. Tem muito clandestino. A gente precisa também, que eu entendo do lado deles também, que é pai de família. Estão desempregados. Não vai deixar seu filho passar fome, né? O sindicato dos mototaxistas diz que cobra a SMTU e o Inmetro para receber logo os aparelhos. Bom, o motossímetro hoje é um instrumento que não existe. Foi posto na lei no ano de 2013, no momento da fomentação. Mas no momento que foi posto, ainda não existia. Nós enviamos para a SMTU um requerimento para que fosse feita uma tabela, através de um valor inicial e um valor final. E baseado no odômetro, nós poderíamos repassar para o nosso cliente um valor justo. Mas o que eles querem mesmo é fiscalização contra os piratas. Quem reclama também são os taxistas. A concorrência fez a procura diminuir. Hoje a corrida do mototaxista está mais caro do que se ele pegar um táxi. Isso aí é óbvio, é lógico, que todo mundo sabe disso. O taxista mesmo sabe disso. Ele para na frente do taxista, tira o passageiro do taxista e depois a pessoa vem e reclama. Pô, eu peguei aquele mototaxista e me cobrou mais caro se eu tivesse que pegar um táxi. Em nota, o IPEN disse que já aprovou o modelo de motossímetro, mas que espera a empresa responsável fazer a fabricação para que assim eles possam ser testados. Ainda não tem previsão de quando esses aparelhinhos vão começar a funcionar. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho